Olá alunos, vamos a mais um Aprendendo com Saeb, aquela aula que você tira aquelas dúvidas que ficam nas avaliações, avaliação da aprendizagem, entre outras que vocês fazem aí e se preparando também pro vestibular, isso é bem importante. E a questão de hoje, o tema de hoje é reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos e morfossintáticos. E ou morfossintáticos. Fala, professora, o que é isso? O ortográfico da escrita e o morfossintático tem mais a ver com o sentido, qual o sentido, qual a ideia? Então você já percebe que a gente vai trabalhar com a ideia do texto. Sempre o texto, sempre tem um texto, ou uma imagem, sempre, né? Não importa, um gráfico, mas temos um texto. Então vamos à habilidade, eu já li a habilidade pra vocês, então eu não vou repetir, né? Mas é reconhecer o efeito de sentido, tá? Então que sentido que vai trazer aquela palavrinha. Eu sempre falo, quando aparece o sentido, a gente já pensava na conjunção, é isso mesmo, a conjunção sempre aparece nas nossas vidas, né? Então vamos à habilidade também do currículo, pra que vocês acompanhem pelo currículo do Estado de São Paulo. Então vamos lá à habilidade. EM13LP07. Então, já fala de análise, né? De textos, de gêneros diferentes, né? Marcas que expressam a posição, eu não vou ficar lendo tudo isso daqui, tá? Mas a gente percebe que essa habilidade vai trabalhar com a compreensão, né? Do texto, tal? Da criticidade, ao manejo adequado dos elementos, que elementos são esses no texto, que articulam a ideia do texto? É sempre aí a conjunção, né? Nos textos produzidos, considerando os contextos de produção. Precisa saber a época, a intenção de quem escreveu e tudo isso, certo? Então vamos à questão de hoje. Então, além da habilidade, a gente precisa focar qual é a questão que vai ser trabalhada aí. Ah, lembrando que essa questão, ela foi uma questão que veio da avaliação diagnóstica de entrada de 2020. Então, tá bem próximo aqui. Da terceira série, foi a questão 2, da avaliação diagnóstica de entrada de 2020. Então, você pode pegar lá, professor ou aluno que quiser também, peça para o seu professor a prova completa, tá bom? Então, vamos à questão. E olha só esse conhecido, né? Vocês têm obrigação de saber, hein? Machado de Assis, olha o texto lá, vamos ler. Capítulo 6, não vou falar de qual livro, vocês vão descobrir ao longo da leitura. Então, a gente já percebe que aqui é uma leitura específica, tá? É aquela leitura que você mergulha no texto, que você dá aquela parada e lê. Vamos lá então. Não durou muito a evocação. A realidade dominou logo. O presente expediu o passado. Talvez eu exponho ao leitor, em algum canto deste livro, a minha teoria das edições humanas. O que por agora importa é saber que Virgília, chamava-se Virgília, entrou na alcova, firme, com a gravidade que lhe davam as roupas e os anos. E veio até o meu leito. O estranho levantou-se e saiu. Era um sujeito que me visitava todos os dias para falar do câmbio, da colonização e da necessidade de desenvolver a viação férrea. Virgília, nada mais interessante para um morimbundo, saiu. Virgília deixou-se estar de pé. Durante algum tempo, ficamos a olhar um para o outro, sem articular uma palavra. Quem diria, de dois grandes namorados, de duas paixões sem freio, nada mais havia ali. Vinte anos depois, havia apenas dois corações murchos, devastados pela vida e saciados dela. Não sei se em igual dose, mas enfim, saciados. Virgília tinha agora a beleza da velhice, um ar áustreo e paternal. Estava menos magra do que quando a vi, pela última vez, em uma festa de São João na Tijuca. E porque era das que resistem muito, só agora começavam os cabelos escuros a intercalar-se de alguns fios de prata. – Anda visitando os difuntos? – disse eu. – Ora, difuntos! – respondeu Virgília com um murchosho. E depois de me apertar as mãos, ando a ver se ponho os vadios para a rua. Não tinha carícia lacrimosa de outro tempo, mas a voz era amiga e doce. Sentou-se, sentou-se. Eu estava só, em casa, com um simples enfermeiro. Podíamos falar um ao outro sem perigo. E esse é um trecho que você tem que dar uma viajada. Eu não acredito que você vai ler um texto desse e não vai viajar na história, né? Ficar pensando quem é Virgília, o que está acontecendo e tal. Mas olha a questão, parece que é para acabar com a gente. Olha a questão, vamos lá para a questão. Não tinha a carícia lacrimosa de outro tempo, mas, olha esse mais destacado que eu falei para vocês no começo, né? Mas a voz era amiga e doce. A conjunção, que eu falo, que sempre aparece, em destaque, mas, é um organizador textual. Então, agora, a gente, menos emoção e mais razão para esse texto, a gente vai agora compreender o sentido, né? Porque a gente queria saber ali da história, mas não vai rolar. A gente só sabe que não tinha carícia lacrimosa de outro tempo, mas a voz era amiga e doce. Se você estudou a conjunção de primeira, você vai acertar isso aqui, ó. Vai ser fácil. Repete o fato que foi apresentado na oração anterior. Vamos ao fato da oração anterior. Não tinha carícia lacrimosa de outro tempo, mas tinha carícia lacrimosa de outro tempo. É isso que está aqui na questão? Não, então, sem chance, né? Destaca a consequência do que já foi afirmado? Vamos voltar lá. Não tinha carícia lacrimosa de outro tempo. E destaca que ela não tinha essa carícia? Não, não tem... quase eu estou dando a resposta aqui. Vamos voltar pra... Acrescenta uma condição à explicação anterior, né? Então, explica por que que ela não tinha a carícia lacrimosa de outro tempo. Ela não tinha porque a vida dela mudou, ela lá, pois, enfim. Não, não tem explicação nenhuma, não tem uma condição. Condição, na verdade, seria o C, né? Eu enroscando aqui. Então, ela só teria a carícia lacrimosa de outro tempo se tal coisa tivesse acontecido. Como não aconteceu, aí ela não tinha essa carícia. Eu estou fazendo um rolo aqui, né, gente? Então, estão dando uma condição, tá? Se fosse condicional, teria o C. Ficou mais fácil agora? Quando é uma condição, só vou... Ó, por exemplo, só vou à escola, né? Só estarei na escola hoje se não chover. Não tem relação com isso aqui, tá? Não tinha a carícia lacrimosa de outro tempo se a voz era amiga e doce. Nada a ver, né? Então, não rolou. Tá? Vamos voltar lá. Introduz uma ideia oposta ao que foi dito antes. Eu sempre falo para os meus queridos alunos, quando você vê esse bendito mas aqui, ele tem essa função de quebrar a expectativa. Então, eu venho falando, não tinha a carícia lacrimosa de outro tempo. Estava acabada, né? Já não tinha aquela carícia, mas a voz era amiga e doce. Então, mas ainda tinha ali uma pontinha de carinho, de afeto, apesar de não ser como era, né? Mas, entendeu? A ideia foi totalmente oposta. Então, é essa, tá? Deixa eu só passar aqui e repete o que foi apresentado na oração anterior, que seria a ideia de repetição. De jeito nenhum, a B destaca uma consequência, não tem ideia de consequência, né? Da primeira oração para a segunda. Acrescenta uma condição, se tal coisa acontecer, não. A D introduz a ideia oposta, exatamente ao que foi dito, e estabelece relação de causa e consequência sem chance. Eu já trabalhei outras questões aí que tem causa e consequência. Vocês podem procurar a listinha e vocês vão achar as outras condições. Então, é essa aqui, não. Então, vocês perceberam que apesar de ser um texto que nos leva à reflexão, quando a gente começa a leitura, tal, parou. Apesar que na prova tinham duas questões. Uma que levava mais à interpretação e essa, o sentido da conjunção com a ideia que eles nos trazem. Então, estudem sobre conjunção. Essa aula não dá conta, você precisa estudar condicional, consequência, enfim. Estudem mais, mas aí tem a de oposição. Gravem essa, porque pelo menos dessa vocês já aprenderam e as outras vocês vão revisar depois, tá bom? Espero ter ajudado e a gente volta aí com mais atividades para vocês. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.